Ele arrastou uma multidão em Aparecida de Goiânia, público recorde hoje, quase 70 mil pessoas vieram ver ele, o embaixador Gustavo Lima. Como foi cantar com a Aparecidência hoje? Foi uma felicidade, estava voltando em Aparecida. Eu já me apresentei várias vezes aqui, praticamente começo da minha carreira, fiz muitos shows aqui. Estava voltando aqui na maior festa da cidade, na festa principal. É uma felicidade muito grande, depois de praticamente 10 anos, está voltando e 10 anos que a gente começou de sucesso e agora está voltando. Cada vez mais essas pessoas nos surpreendendo e um público dessas, quase 70 mil pessoas na quinta-feira, só tenho que agradecer a Deus mesmo, ao público do estado de Goiás, não só de Aparecida também, como ver gente do estado de Goiás inteiro, de Goiânia, e o público carinhoso de Aparecida de Goiânia, no Aparecida Show, completando 97 anos depois de amanhã. Então, acho que o presente é muito mais meu do que para essas pessoas. Só agradecer o carinho que teve comigo, com o meu filho, que é a primeira vez que eu trago ele no show e ele já se comportou como praticamente um artista, como cantor. E acho que foi bacana demais, estar cantando aqui perto de casa, do ladinho de casa e poder também trazer a família para participar. O seu pai já vai para casa, está partindo? Ah, do lado, dá cinco minutos naquela casa, aqui do lado. A gente nem já sai do show já com aquela energia, já de chegar e arrebentar. Vou mandar um beijo, um super beijo para a Jaqueline, para o Luares. Luares, você é um grande irmão, um grande parceiro, um grande apoiador da minha carreira, desde muitos e muitos anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu apareci na tela da TV Goiana, foi praticamente o Luares que me deu a oportunidade. Então, muito caro, obrigado pelo carinho e que vocês continuem com esse sucesso todo aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.